A cena é muito rápida. Logo depois de uma faísca no chão, dá pra ver a roda do carro se soltando. Ela sobe a calçada em alta velocidade e avança em direção a quatro homens sentados em volta de uma mesa. O chaveiro Cleiton Gomes, pai da Ana Vitória, foi atingido na cintura com tanta violência que perdeu os sentidos. Eu acordei no chão perguntando, o que eu fiz? Você não fez nada não. Foi uma roda que veio, soltou do carro e pegou você aqui. E esse episódio ainda tem um detalhe dramático. O Cleiton vem se recuperando de uma fratura na perna desde fevereiro deste ano. E não foi o primeiro acidente dele. Na verdade foi o quarto de uma sequência que vem desde 1996. Com todos eles eu quebrei a perna. A imagem é de 1º de agosto. Depois de ser atingido pela roda, Cleiton ficou uma semana internado. Com a força do impacto, ele lesionou o fígado e a bacia. Mesmo assim, não se considera um homem azarado. É um azar com sorte, né? Porque é um azar pelos acidentes e sorte por estar aqui. Descapar de todos esses. Descapar de todos esses. Só foi um acidente feio. Três dos cinco acidentes do chaveiro aconteceram na mesma rua onde ele foi atropelado pela roda. A mãe dele dá um conselho. Convê não voltar mais lá, né? Nesse pedacinho de rua lá, né? Porque lá é meio pesado pra ele, né? Passar aí, ó. Essa aqui, ó. Obrigado.